Eu sou o Paulo, galera, skatista profissional da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. E hoje estou aqui para apresentar o meu modo de calça Colab com a Blink Skate. A calça foi desenvolvida para andar de skate, uma calça com elastano, buscando conforto e qualidade. Feita de skatista para skatista, com a qualidade Blink Skate.